Eu estou em clima de carnaval, e você? Claro, meu filho, hoje é sexta-feira, muito bom dia pra você. Hoje eu, Mariana Rocha e o Bruno Conceito, estamos aqui pra trazer muita coisa boa, muita informação, muita música, tem prêmio também, né Bruno? Tanta coisa boa hoje, está tudo misturado e muita informação pra você que acompanha o programa da comunidade todos os dias. Hoje a Márcia Lajmar ficou dodói, por isso não veio, né Mari? Com certeza, média hora pra Marcinha, se Deus quiser, ela vai estar bem na segunda-feira. Eu quero mandar um beijo pro interior, que assiste a gente pela TV em tempo, né, pessoal de Manacapuru no canal 6, beijo pra Jutaí no canal 8, tem o pessoal de Manicoré no canal 7, o pessoal de Iranduba que sempre está com a gente, todos vocês que estão ligadinhos com a gente todos os dias, o pessoal de Presidente Figueiredo, Parintins, que tem o nosso correspondente. Olha só, a nossa região metropolitana, como você muito bem disse, o interior do estado tem nos acompanhado e tem mandado a denúncia também pelo nosso número do WhatsApp, que é o 99421 7147, que a gente sempre mostra aqui ao vivo o que acontece aí no seu bairro, aí no seu município. E eu vou pedir agora, vou pedir licença aqui de você, Mariana, porque eu vou aqui pra nossa Copa. Vem, Carlinhos. Eu vou só mandar um beijo hoje, um beijo rápido, que meu noivo tá assistindo hoje, Bruno. Olha, Alfredo Neto tá assistindo. Alfredo. Beijo. Alfredo. Um abraço pro Alfredo aí, ó. Olha só, tô aqui na nossa Copa e eu tô aqui com esse bolo maravilhoso, esses brigadeiros super gostosos da Cia Brigadeiria. É, a Cia Brigadeiria, e pra você encomendar o seu brigadeiro, o seu bolo, você pode ligar no 99344-92727. Aí você faz o seu pedido e sempre quando eu tô aqui eu tenho essa água na boca, né? E olha, você pode ganhar esse bolo, esses brigadeiros maravilhosos, ligando no nosso agora premiado, no 3307-3950. E quando a gente ligar pra você, você não vai responder alô, você vai responder se a brigadeiria difícil é comer só um. O quê? Repita. Repita. Não diga alô, diga se a brigadeiria difícil é comer só um. Tudo certo? Liga que eu vou te esperar. Estamos aqui, vem pra cá agora, vem pra cá, Carlinhos, porque a gente vai agora falar sobre o Jornal em Tempo. Claro, tá cheio de notícia. Olha só, gente, o manchete do Jornal em Tempo hoje, preso por matar 14 pessoas. Viu, Bruno Conteca? Preso por matar 14 pessoas. Tem aí também a questão da morte aí do sargento, que nós vamos dar com detalhes hoje, essa história aqui no programa da comunidade. Fala dos desfiles das escolas de samba, terá ônibus extras aí pra população que foram ao Sambódromo, viu, Bruno? Prestigiar. E tem muita coisa boa, tem cultura, tem muita informação, tem emprego, né? Tem até cruzadinha aí pra você que quer passar o tempo. Logo o Ciro Jornal em Tempo tá aí nas suas bancas, né, Mari? Por apenas 50 centavos, meu amigo, você fica muito mais do que informado. E olha só, essa capa aí, né, Mari, a gente trouxe ontem aqui no destaque do programa da comunidade, também no Jornal em Tempo, muito bem apresentado por você também. Sim, muito obrigada. Olha só, esse rapaz, esse perigoso aqui, ó, ele foi preso, ele comandava ali o bairro do São Jorge e também o bairro da Vila da Prata. Ele pertencia a uma facção criminosa, aí ele não quis mais pertencer a facção criminosa, se desmembrou e começou a comandar ali os bairros sozinho, sozinho. Tá aí, foi preso e você acompanha todo esse destaque com perfeita informação do Jornal em Tempo. Agora vamos lá pro nosso Jornal em Tempo, pra nossa redação do Em Tempo. Olá, Animari? Com certeza. Vamos lá, então. Olá, Mariana, Bruno e bom dia aos telespectadores da TV Em Tempo. Um taxista sofreu um atentado na noite de ontem. O profissional teve o carro roubado e foi atingido por um tiro na compensa. A vítima foi levada para o hospital e continua internada e a polícia ainda procura pelos suspeitos. Uma motorista de Uber também foi vítima da ação de um bandido armado. A mulher foi colocada no porta-malas do carro enquanto o criminoso usava o veículo para realizar assaltos. Mas neste caso, o suspeito foi preso. Consumo consciente de água. É isso mesmo, a gente já sabe, mas não custa lembrar. E o Em Tempo preparou uma cartilha pra te ensinar como economizar água e dinheiro. Isso porque o consumo consciente pode reduzir em até 70% os gastos com a conta de água. Faz bem pro planeta e pro seu bolso. Dois blocos de rua devem agitar os foliões manauaras. Às 15 horas, na Rua Pará, acontece o Bloco do Vieiraus. O acesso vai ser gratuito, mas quem quiser gastar um pouquinho tem ingresso da área VIP e frontstage à venda. Ao mesmo tempo, rola o tradicional Bloco das Piranhas, que neste ano muda de casa. O pódio da Arena da Amazônia recebe o evento que vai custar só R$ 5. E amanhã, a Assembleia Aquarela realiza uma ação beneficente super legal, com doações para o Abrigo Coração do Pai. Você quer saber como ajudar? Acessa o entempo.com.br E você acompanha a gente também pelas redes sociais, no arroba Em Tempo Oficial. Por hoje é só, bom fim de semana e eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigado Isabela Bastos, direto da nossa redação do nosso jornal Em Tempo Online, que você fica bem informado também no entempo.com.br. Agora aumenta essa sirene, Ricardo, porque tem o destaque de polícia, né Maria? A gente vai de notícia agora, porque a polícia prendeu aqui em Manaus um coragido do estado do Pará, condenado por tráfico de drogas. Ele tinha documentos falsos e materiais ilícitos, confira na reportagem de Marquinhos Ferreira. Marco Aurélio Rosas de Jesus Júnior, de 41 anos, foi preso em um condomínio de luxo aqui na capital. Ele é foragido do Pará, já foi condenado por tráfico de drogas e usava identidade falsa. Estávamos fazendo campana, esperando o flagranteado voltar para sua residência e na hora que ele chegou nós fizemos a abordagem, no momento em que ele se apresentou com um documento falso. Dessa vez ele foi preso por uso de documento falso, posse de munição de uso restrito e a polícia ainda encontrou com ele 15 mil dólares, um carregador de munição e frascos de anabolizantes e seringas. Ele usava para aplicar as substâncias injetáveis. A polícia acredita que em outras pessoas. Todos os produtos foram catalogados. Uma parte desses produtos foi caracterizado o crime de tráfico de drogas, que está previsto na portaria da Anvisa como substância entorpecente, que são os anabolizantes, e outra parte caracteriza o crime do artigo 273, que inclusive tem a pena mais grave que o tráfico de drogas de 10 a 15 anos. Vários celulares também foram encontrados com ele. Marco Aurélio Rosas foi encaminhado para a audiência de custódia no fórum em Noc Reis e depois deve ser levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. A gente viu aí que ele realmente comandava o tráfico em Santarém, né? Comandava o tráfico em Santarém e ainda, segundo a polícia, ele fez plástica para mudar o rosto. Para não ser reconhecido, muita droga, uma quantidade enorme de drogas, de dinheiro, de anabolizantes, drogas injetáveis, né? Ele já vem preparado ali com a polícia para não mostrar o rosto, né? Já está acostumado a ser preso, né, Bruno? Infelizmente. Já foi preso, para ele não dá mais, aí identidade falsa, enrolado. Olha só, olha só, a gente vê aí anabolizantes que encontraram na casa dele, dinheiro, meu Deus do céu, olha só. Seringas. Seringas, bala, né, bala intacta ali. Documentos falsos, falsificou todos os documentos, além de modificar o rosto, ainda falsificou os documentos, mas não teve jeito. Teve jeito não, foi encontrado pela polícia, né? E agora a gente muda de assunto, são 11 horas e 7 minutos, a gente vai de recado. Sim. Porque o recado é bom. Sim. É com ele, com o nosso valdito, o hipermeno. Estamos de volta para falar do hipermeno. Hoje eu quero que você preste bem atenção aí em casa, no depoimento da dona Maria, dona Maria do Perpétuo Socorro. Ela é aqui de Manaus e ela mandou um depoimento pelo WhatsApp. O problema dela são as câimbras. É uma doença hereditária. Ela comprou, ela acreditou no hipermeno e veja o que ela fala agora. Eu tenho paralisia periódica hipercalêmica. Eu tenho oscilação de potássio. E quando acontece isso, eu tenho câimbras, câimbras assim, de uma forma que eu fico sem andar. E eu tenho isso desde que nasci. Infelizmente, é genético, veio do meu pai. E há um mês e 15 dias eu comprei o hipermeno. Mas não reparei nada. Fui tomando e tal. E fui melhorando, assim, de repente. Foi me dando aquela força, assim, uma energia. E me dando aquela força. E eu bem, eu fui emagrecendo um pouco. Porque eu tinha muito inchace, porque isso retém líquidos também. E eu lembrei que foi depois que eu comecei a tomar. E foi ele, porque o que eu estou tomando só é isso. Tá esperando o quê? É o mesmo problema pelo qual você vem passando? Compre agora o hipermeno. E eu tenho uma boa notícia. A promoção, dois frascos por cem reais, voltou. Então aproveite e ligue agora. Você faz o pedido por telefone e recebe em casa. Dois frascos por cem reais. Ou corra para a nossa loja. Veja aí onde fica a loja do hipermeno aqui em Manaus. Rua Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, fica pertinho do Rodway. Vá buscar o seu hipermeno na promoção. Dois frascos por cem reais. Muito obrigado, Valdir. Hipermeno, hein, galera? Tá dado o recado. E agora a gente dá uma mudada de assunto. São onze horas e nove minutos. Hoje é sexta-feira, o dia de carnaval. São mais de cem bandas espalhadas aqui pela cidade. E agora a gente vai falar também aí de mais uma banda que vai acontecer na segunda-feira. Gordo, hein, minha gente? É o bloco Partiu Balado. César, com mais de cem. Pra gente, sobre esse bloco, é esse, Vitor Felipe. Vem pra cá, Vitor. Tudo bem? Bom dia. Não, tudo bom. Bom dia, bom dia. Olha só. E vai ter lista pra entrada gratuita. Como é que é isso, rapaz? Isso, na verdade, assim, carnaval, galera, tô liso, tô liso, não sei o que e tal. Você pode entrar no aplicativo Partiu Balado aí, colocar seu nome na lista, que até as 22 horas não paga nada. Não vai pagar nada. Não paga nada, vai lá curtir de boa, tem promoção também. Pra quem quiser pagar, área VIP Open Bar, paga 60 reais. E onde é que vai ser esse bloco, Vitor? Fala pra gente. Segunda Gordo de Carnaval, como foi falado, no Copacabana Chopperia. A partir das 21 horas. Seis atrações. Na realidade, são mais de seis atrações, porque tem muita participação. Quem vai tá por lá? Made in Black, que teve aqui na semana passada. Alô, Thiagão. Thiagão. Made in Black, Cadu Almeida, João Vítor Rodrigo, MC DG, atração nacional também de funk. Alain Renato, tem muita gente. Muita gente bacana, hein? Inclusive, essa galera toda já veio aqui no nosso programa da comunidade. Faz o teu convite aí, Vitor. Eu sei que o Partiu Balada é um aplicativo de balada pra você que gosta de ficar aí nas festas. É só ir lá no aplicativo do Partiu Balada, no Instagram, que você vai ter a sua opção. Então, convite pra galera que tá em casa. Então aí, você que tá em casa, segunda-feira gorda de carnaval, véspera de feriado, quiser curtir pela noite aí uma baladinha, um bloco de carnaval, estamos esperando você no Copacabana a partir das 21 horas, bloco Partiu Balada. Lista VIP, entrada free pelo aplicativo, é só entrar lá, baixar o aplicativo, colocar seu nome. Entrada free até as 22 horas. Área VIP Open Bar, R$ 60,00. E alegria não vai faltar. Alegria não vai faltar. Obrigado, Vitor, por ter que ter. Não, obrigada, feliz fácil. Um abraço, papai. Obrigado pela participação. Partiu Balada, em segunda-feira. Tchau, Vitor. E olha, ainda falando de carnaval, a Zona Leste vai ferver. Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Com o bloco das Encantadas no sábado, bloco das Virgens no domingo. E na segunda agora também vai ter aí, né, esse encerramento com a banda Caça Cabaça. Várias atrações musicais aí vão passar por lá, né? Várias atrações musicais vão passar por lá. E tudo isso acontece no estacionamento do Shopping Leste. O evento tem o apoio da Prefeitura de Manaus e também, né, aí com toda a galera reunida. Eu quero dar mais um recado pra você que gosta de carnaval e gosta de axé. Olha só, oportunidade única, né, pra quem gosta de axé e vai sentir, quer sentir aquela energia de Salvador. Hoje a capital da Bahia vai te encontrar, cheio de paixão e emoção, com o bloco aí, Labuta. Labuta, que vai acontecer ali na rua Jamarim, número 35, no Veiralves, em frente ao Café com Leite. Você pode ter o seu ingresso aí na ingresso.com, no bloco do Labuta, que desfrute dessa experiência gostosa. Tá certo? Agora vem pra cá, Mariana. Mariana, tá em clima de carnaval já, né, Mariana? Eu tô em clima de carnaval desde o começo do programa e, olha, o Emerson já tá lá no São Jorge. Alô, São Jorge, é o quadro da minha casa agora. Alô, Zona Oeste. Vamos pra lá? Bora? Bora ver o que o Emerson tá falando. Olha só, a gente vai, hoje, a pessoa que estiver na casa com o Emerson vai falar o seguinte. Você tem que saber a senha em quantos bairros o quadro na minha casa agora já passou. É isso que o Emerson vai te perguntar. Aí o que a pessoa tem que responder? 22 bairros, dois patinhos na lagô, Dona Maria, não esquece não aí no São Jorge. Bora com o Emerson. Direto pro São Jorge, ao vivo, minha casa agora. Muito bom dia, meu querido Emerson. É isso mesmo, Mari. Dois patinhos na... Nossa senha de hoje. Eu estou aqui na rua, um dos campos, estamos ao vivo. Daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas aqui pra conferir o que que tá rolando do almoço, o que que vai ser o menu do dia, tá bom? E é claro, com os prêmios da loja de variedade Salmo 91, são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar e principalmente material escolar, tá bom? Então prepara aí que eu já estou na rua, daqui a pouco tem o quadro na minha casa agora, ao vivo, diretamente aqui do São Jorge na zona Oerte de Manaus. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Então, ó, brigadão, Emerson. Obrigada. Então você aí do São Jorge já sabe, se o Emerson estiver na sua rua, chama ele e responde a seguinte pergunta. Por quantos bairros na minha casa agora já passou? E você vai responder, 22 bairros. 11 e 14. Mari, a gente agora vai pro intervalo, né? Porque daqui a pouco você de casa vai conferir, depois de uma denúncia anônima, policiais militares da ROCAM efetuaram a prisão de um jovem de 19 anos. Não é isso, Mari? É isso mesmo. E olha, ainda aprenderam 18 quilos de drogas. É isso que a gente vai mostrar já, já, depois do intervalo. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.